Bom, infelizmente apertei o botão errado de novo e acabou parando de gravar. Na verdade eu tô um pouco tenso, porque esse garfo é pequeno e dá pra sentir o calor do fogo na minha mão, né? Mas acho que faz parte também, né? Mas parece que tá ficando bom, não sei. Não dá pra sentir o cheiro ainda, mas acho que não vai, porque eu não vou passar tanta fome hoje. Então eu vou precisar pedir pizza também. Deixa eu ver aqui, pegar um outro talher aqui maior. Se eu tenho alguma coisa aqui maior que eu poder usar, porque eu não quero ficar muito perto da água quente. E a gente sempre tem que cozinhar com segurança, não é verdade? Não que eu ligue de queimar o meu dedo, não pega nada, tipo. Não tem problema nenhum. Ah, aqui eu já tava procurando, isso aqui, olha a distância aqui, uns 30 centímetros. Meu Deus, eu acho que não tinha que tá assim. Mas o cheirinho tá bom. Será que é assim mesmo? Olha que legal, agora dá pra mexer sem medo aqui. Porque, final de contas, eu não tenho medo, sou uma pessoa destemida, né? Só não gosto de me machucar, tá certo? E é isso aí, gente. Olha só que beleza. O miojinho aqui, ficando pronto. Daqui a pouco eu vou comer, assistindo o jogão do timão, que eu acho que vai ganhar, né? Quase o corintiano. Não vou achar que o Corinthians vai perder, né? Mas tudo bem, né? Perdeu até pro Palmeiras, tá feia a coisa, né? Deu já um domingo aí, pra rodada do Brasileiro. Fazer muito tempo, eu acho que o porco não ganhava de nada, né? Tudo bem. Faz parte. Olha só que beleza, hein? Miojinho saindo aqui. Acho que tá ficando legal, falta mais ou menos, acho que já deu. É isso aí, acho que já deu. Porque eu não gosto muito do miojo molhado. Agora eu vou ter que tirar ele aqui do fogo. Apagar o fogo. Apaguei. Aí, bom, aqui tá o miojo, né? Acho que ele acabou ficando muito molhado, assim. Eu não gosto muito do miojo molhado, né? Mas tudo bem. Primeira vez.